Música Daí galera, Shaft novamente na área, a gente vai conferir então a cobertura de outro torneio chamado de King of the Ripple Free For All, modo Rei da Colina, ali com Free For All entre 8 players numa melhor de 8 jogos Conseguindo então uma classificação do ganhador de cada uma das 8 partidas, a gente vai conferir as 8 partidas Um campeonato que aconteceu entre 16 e 17 de abril, então são 9 games ao todo, um vencedor vai levar um total de 200 dólares galera Se você não sabe o que é o Rei da Colina, aqui de acordo com o wiki do próprio Age of Empires, o King of the Hill É um jogo que os jogadores então tem esse modo disponível no Age of Empires 2, Age of Mythology E também no Age of Empires 3, Asian Destinies, onde os jogadores tem que concentrar a maior parte militar no meio do mapa Pra ganhar pontuação e assim com a maior parte do tempo pra ter então maior vantagem e ser o único ganhador do jogo E aqui na regra do torneio então eles vão ter que disputar em vários mapas diferentes galera Então a gente vai conferir aqui os mapas que eles vão ter que estar jogando, são vários mapas A gente tem aqui por exemplo o King Shipwreck, entre Capricials, entre todos os mapas que a gente vai conferir São mapas bem variados com algumas regras galera incluídas São jogadores de vários níveis, desde jogadores por exemplo conhecidos como Vodka L, entre outros Mas a gente vai conferir galera então aqui agora o primeiro game do King of the Hill Pra ver quem é o campeão da colina, então vamos lá galera pro primeiro game Iniciando então galera a conferência do primeiro, quem será o Rei da Colina, o Rei Hipopótamo A gente então vai conferir as 8 civilizações Na regra então galera, no primeiro mapa a gente vai conferir então aqui Esse mapa é o Shipwreck X-Semble É um mapa que foi lançado junto com Age of Empires 2 Naqueles mapas da própria X-Semble galera E é o mapa então aqui que a gente tem que conferir Aqui galera é onde os jogadores tem que se concentrar Um total de 8 jogadores, eles iniciam na Dark Age O jogador que conseguir ficar mais tempo aqui no meio vai somar mais pontos E também será o Rei da Colina galera Então é um modo Free For All, Rei da Colina A gente tem então aqui galera, os jogadores até então Não temos aqui um conhecido Nesse primeiro game todos eles então tem que jogar galera de Teutons É obrigatório, então eu não sei aqui galera quem é que é o melhor E vai ser certamente muita zoeira porque só vai se classificar um E os jogadores então aqui galera saem praticamente no centro grudado E vai ser um quebra-pau feio Não sei bem qual a estratégia que os jogadores vão estar utilizando E o campeão galera leva 200 dólares Já é quase uns 800 reais, é uma graninha boa Então galera aqui no King of the Ripple Vamos acompanhar galera na visão desse jogador aqui Vamos dar uma acelerada e vamos acompanhando o que vai acontecendo aqui então no desenvolvimento desse King of the Ripple O total ali que a gente pode conferir que tem um prazo galera de 547 anos Então é o prazo máximo que os jogadores tem O jogador que conseguir manter mais tempo ali Dentro as suas unidades é que vai ter vantagem galera Então essa é a jogada Vai ter que ter um maior controle econômico Você pode ver que alguns scouts passam aqui no meio do monumento Você vai somando pontos conforme você vai ficando aqui galera no meio Então o verde por enquanto lidera com 279 pontos O jogador verde então ali Certamente que o mais indicado é você fazer uma estratégia interessante Focando castelo, você focando em unidades de combate muito fortes Para você dominar ali o meio galera Então você pode chegar e tentar resolver nos últimos 100 anos Nos últimos 50 vai ser muito estratégico O interessante não é você atacar seu adversário E sim você chegar lá no meio com a maior quantidade de army possível Então o jogador que tiver um army mais interessante lá Mais forte vai levar vantagem Minha vantagem aqui é que os jogadores tenham a mesma civilização Por enquanto aqui galera então O jogador Uka, Borras, Nisson Ele vai liderando aqui o placar E junto com o jogador azul Até o momento Pop 16 para então alguns jogadores Alguns jogadores tem um nível mais baixo Tem até 15 mais galera aqui então Que também se inscreveu E fez a participação nesse torneio A gente pode conferir aqui o jogador Dinomar Por exemplo ele tem um Que tá com uma pontuação menor Tem o roxo também que tá com uma pontuação baixa Alguns jogadores aqui tão fazendo opção também Por questão de ir Ali docas galera Vamos conferir aqui como é que tava a visão do azul Vocês podem conferir que o azul ele tá fazendo aqui então Uma Exploração mais ali Pelas laterais É um mapa grande É um mapa jogado certamente no mapa para outros jogadores Free for all Agora ali o jogador azul Ele cometeu um erro básico Ele cometeu ali a Ele perdeu um vidro ali Como a gente pode conferir ali E ele também esqueceu de fazer a casinha galera O interessante é que todo mundo com a mesma civilização Não vai ter vantagem nenhuma nesse game Cada um dos oito jogos tem regras únicas A gente vai acompanhando então Cada um desses oito jogos E depois com os oito vencedores Indo pra final E o ganhador galera Levando duzentos dólares Esses jogos aconteceram agora no final de semana Entre 16 e 17 de abril de 2016 A gente vai conferindo junto com os campeonatos mais atuais E também alguns outros que recentes Nesse ano de 2016 galera Eu vou trazer pra vocês também Jogos do Arabia Invitational Que aconteceu também agora As finais Agora em abril E a gente vai conferir pelo menos as quartas e final em diante galera Assim como eu tô trazendo pra vocês também O Masters of Arena Entre outros campeonatos que estão programados E também o Masters of Mega Random E eu com o tempo vou trazendo também Campeonatos clássicos do Age of Fighters 2 Que já aconteceram nas antigas A gente vai conferindo aqui galera Então inicialmente A pop do azul é 28 Por enquanto o Uka Aqui é o que tem posicionamento melhor Ele tem mais pescas galera Faltam 440 anos ali no monumento Por enquanto ninguém se aventura no meio Por enquanto galera Aqui a gente pode conferir que tá na cor Do amarelo A galera ali então tá conversando Tá se cumprimentando Vai ser interessante ver como Cada uma dessas estratégias Como eu comentei As estratégias de cada jogador Vão se disseminar lá no final desse jogo galera A gente pode conferir então Que o azul já tá clicando então Pra feudar o Age E certamente que todo mundo vai fazer A ligação pra castelo Que é o mais indicado Por enquanto nenhum combate aqui Entre os jogadores Vocês podem ver que tem Muita passividade aqui Um já tá fazendo blacksmith Ninguém vai fazer briga com ninguém A briga galera É lá no final Onde todo mundo vai se quebrar E tentar ser o rei da colina Vocês podem ver que há Uma passividade aqui muito grande O jogador ali então Roxo Já começaram aqui O quebra pau entre eles Não vai ter amizade aqui Fazendo torre então aqui O Teltons Fazendo aqui galera Vai ser uma briga aqui Muito violenta Enquanto alguns jogadores aqui Já vão levar mais um lado Mais tranquilo Alguns aqui não vão querer Vida fácil Outros vão Alguns podem tentar tirar O jogador do torneio Sem querer brigar Contra o ponto Ele pode tentar Quebrar o seu lateral Então Tudo pode acontecer galera Nesse friforal aqui Do rei da colina O hipopótamo Por enquanto aqui O combate Mais A galera está se quebrando Aqui por enquanto O azul ali está dando Uma risada A galera aqui está Por enquanto na boa Ninguém está querendo se atacar Por enquanto mesmo Mas só essa torre aqui Galera que Vocês podem conferir Que o roxo aqui não está O roxo aqui Está em último lugar E o roxo aqui É o último jogador Não tem nada Que eu possa fazer Ele está falando ali O roxo galera Então tem esse detalhe Interessante aí Vamos conferir aqui O azul O roxo Diz que não tem Ele não tem madeira A gente pode conferir Que o roxo aqui Ele está zoando Não está fazendo nada Ele não tem Ele está sem madeira mesmo Tirar aqui a madeira dele É uma questão de sobrevivência O Teutons tirou ali A madeira dele Por enquanto O jogador que está indo Com o placar na frente É o roxo galera O roxo então Que está liderando Não No caso O laranja Agora então Primeiro a passar para a castela Galera É o vermelho Vamos conferir aqui Olhem só ali O que está acontecendo ali A briga do Do jogador Roxo A briga aqui Está correndo solta Pessoal Está tirando ali Lembrando que o Teutons Consegue tirar então Maior quantidade de flechas Nos seus adversários Ele pode colocar Dez villagers Dentro das torres Galera Um fato bem inusitado Aqui agora então No outro mapa Que começam a ter O jogador roxo ali Ele está na Dark Age Está fazendo bastante militia Ele está tentando galera Fazer aqui um Um arrastão Contra o jogador Cinza Que é um dos melhores Do game De fato aqui Já que não é para ganhar Então vamos quebrar Com os adversários Olha o roxo lá galera Está dominando Por enquanto o monumento Ele está segurando Vocês podem ver Que o vencedor galera É que fica no último ano Ele vai fazer alguma coisa Aqui vamos ver O que ele vai fazer galera Vai posicionar aqui Os seus views Então no turismo aqui Vai curtir o monumento Vamos conferir aqui galera Nas laterais O azul começa a fazer Algumas unidades Cavalos Imagine só Oito Teutons pessoal Oito Teutons Então é uma briga Violenta ali No meio do mapa Alguns cavalos aqui Do vermelho Vai começar a tentar Tirar então o roxo Pessoal Essa é a sacada A briga é no meio do mapa O roxo começa a fazer Um muro aqui Então galera Que que é a graça Do torneio E como ele funciona O rei da colina A gente pode ver Que é quem mantém Maior quantidade De unidades no meio Por enquanto o roxo É o ganhador Só que lógico Que ele vai perder Tudo isso aqui galera O vermelho vai Vai tirar Quem tiver Maior unidade militar É que vence galera Então tem dois cavalos Por enquanto do vermelho Ele é o jogador Que tá sendo o rei da colina No momento No final Quem conseguir Ter maior quantidade De arme Aqui no meio É o ganhador galera Basicamente essa é a regra Do rei da colina Dois cavalos ali Então do vermelho Tentando tirar um pouco Do poderio econômico Do jogador Uca Que ele tá em sexto lugar Na pontuação A gente pode notar Então agora Que no meio Aqui quem tá segurando É o branco galera O branco ali então É que tem Maior quantidade De arme Tá falando ali GG pro red O roxo então Galera saiu Ele não teve mais Muito que inventar Ele ficou ali De turista pessoal Falta então 268 anos O azul tá Expandindo Certamente que o azul Vai tentar uma estratégia De paladinos Lá Contra seus adversários Então ele tá tentando Expandir a sua base Pra fora Quem ocupa agora O centro aqui É o amarelo galera O azul então Já tem alguma coisa Aqui mais forte Muita coisa dos Teltons Quem tiver então Aqui tem um total De sete cavalos Olhem só a estratégia Então do branco Tentando fazer torres Galera É É todo esse Círculo central Aqui Então estratégia De torres Estratégia De bombartal Enfim O que vier pela frente Galera Não tem uma regra É Quem ter Maior quantidade Militar aqui no meio Não dá pra construir Aqui nesse setor Aqui dentro Pessoal Com frente aqui Tem aqui o azul O azul tá expandindo Muita economia Por enquanto Quem tem mais pop É o jogador red E o azul Galera Estão com 80 views Mais ou menos Cada um deles Vindo então Agora com Seagionager Aqui no meio Uma sig Aqui Uma mangonel Ali pra pegar As torres Dos Teltons Colocando alguns Arqueiros ali dentro Galera Vários piques Aqui do O azul Então recuperando O placar Só que tá Tenso aqui Galera A briga Duas Zonagers Do azul O azul Por enquanto Tem uma das melhores Economias Do game O laranja Também daqui a pouco Vem pro combate Geralmente nesse tipo De game A estratégia Vai levar O combate Lá no final Galera Nos últimos 50 anos Os jogadores Vão todos lá pro centro Vai virar Um caos Aquilo ali Briga no mar Também Olha só O laranja Que não tá Nada satisfeito Tá tentando tirar Poderia econômico Eu tô na tesca Do azul E olha só Ele inclusive Deu um x ali Não ficou muito feliz Com o que ele viu Lá galera Geralmente Os dois primeiros Vão atacar Os outros pontas O branco Aqui tá tentando Fazer um controle No centro Aqui com alguma coisa O encrenqueiro É um jogador Que tenta colocar Um castelo Galera Aqui pra Segurar Vários piques Aqui então Do jogador De branco E o azul Então tá aqui Circulando Falta um total De 193 anos Galera Scorpions Pra tentar pegar Então esses piques Aqui Por enquanto O azul Então mantém O centro Ali Tá levando Por enquanto O caneco Galera Primeiro game Dos oito Vários piques Aqui galera Então ali Do Teutons Contra o Teutons Várias Scorpions Tô conferindo aqui Galera Vocês podem ver Aqui agora A cor azul Falta um total De 177 anos O jogo então Começa a entrar Já na parte De finalização A partir de agora Galera Vamos conferir aqui Cavalos com defesa Mais dois Tentando tirar Então ali Só Segurando então Aqui galera Com muito Scorpion Pra pegar esses piques Vai começar A vir briga Daqui a pouco Da parte inferior Castelo do Red O Red Deveria ter feito Esse castelo Aqui superior Mas ele resolvi O encrencavo Do seu adversário Por enquanto Aqui o azul É o mais animado Galera Mantendo o controle Territorial Ali Tem muita Sige ali Já o azul Galera O azul Tá chegando forte Ele vai bregar Forte até o final Tá indo Pra Imperial Alguém Ele tá pedindo Pra pegar o verde Por enquanto O verde Não tá Tá fazendo Talvez algum Rush lá embaixo Olha aqui Vindo o Sige O shop Do red Vai pegar Ali as Scorpions E aí Começa Galera Esse aqui É o Free For All Rei da Colina Certamente É um dos modos De jogo Menos conhecidos E é talvez Um dos mais Inusitados Do Asia Valendo Um total De quase 800 reais Só pra jogar Esse modo Aqui Galera Conferindo Aqui O combate Do azul Tá frenético Aqui O azul Tá se deslocando Pop 144 Do red É o primeiro No placar Galera Em questão De pop Inclusive Ele tem Maior Pontuação Olhem lá O Teutons Tá tentando Fazer então Uns castelos Aqui no meio Tá tentando Minar ali O centro Por enquanto Ele tem a Pontuação Várias Scorpions Já começa a fazer Galera Então aqui Os primeiros Cavalos Tentando puxar De volta Aqui O azul Howard Yards Então aqui Do Teutons Na questão Do vermelho Aqui pra tentar Segurar o azul Galera Ele fez uma Estratégia mais Recuada Ele vai tentar Tirar o azul Do jogo Tá difícil O acesso Aqui pro vermelho Porque tem Esse slot De madeira Galera Por enquanto O branco É o jogador Que tá conseguindo Então o título E ele tá Na Castel Age Galera Mas ele não vai Aguentar Porque a galera Vai tá mais forte Chegando depois Você pode optar Por tentar tirar Seu adversário Do jogo Ou você pode optar Por tentar ganhar O jogo Fica a critério Do cliente Vamos conferir Aqui galera Então tem Bastante Expansão econômica Aqui do Red Muito Howard Yards Então aqui do Teutons Ele vai pro meio Galera Agora é o momento Então que começa Então o alinhamento No game Vamos conferir Aqui então Agora Vem aqui também Com Hans Ele vai colocar Todo mundo no meio Vai tentar tirar Ali galera Então A concentração Do cinza Só que aqui tem Castelo E não vai ser fácil O pessoal Pra derrubar Isso aqui Galera Ele vai acabar Perdendo todo o arme Dele ali Tá tudo fechado Tem arqueiros Realmente aqui Esse castelo Aqui foi muito Bem colocado Por enquanto Ali então O cinza Galera É o que Tá dominando O meio Vamos conferir Aqui Vocês podem Tentar que o Red Tá tentando Colocar Maior Quantidade Vai tentar Galera Agora Então ali O azul Tá ajudando Ali o Red Tirar aquele Castelo do meio Agora E sim O vermelho Então assume Ali a liderança É quem tiver Maior concentração Populucional Aqui no meio Galera Conferir aqui O azul O azul Então perdeu Ali O espaço O laranja Vamos conferir O laranja O laranja Tá mais atrasado No game O branco Tá trazendo aqui Bastante coisa Então Mas por enquanto O vermelho Aqui domina Galera Agora O branco Volta Mas é por causa Dos villagers Agora Um castelo Do azul Um castelo Do vermelho É uma briga Insana Galera Aqui no meio O azul Outro azul Aqui também Vem com vários Castelos O vermelho Tentando recuperar O meio Galera Só que os castelos Aqui Vão soltar A flecha De todo lado Olhem só O O branco Ali mandando Villagers Pra cima Do Do castelo Agora Pessoal Aqui Começa Um quebra-pau De tudo Quanto é lado Você não consegue Mais entender O que acontece O branco Tentando Tirar o red E também Tentando consertar O castelo Dele Vários Várias Scorpions Aqui do azul Azul Vai tentar Erguer o castelo Aqui no meio Por enquanto O vermelho Então Agora tem Aqui pessoal Ele vai ter Que dominar Um total De 100 anos Galera Então é onde Começa a briga Aqui dos jogadores A gente pode Conferir aqui Vários canhões Então do vermelho Lembrando que o ganhador Tem que conseguir Ficar 100 anos Aqui galera Fixo Até o final Se não conseguir Zero contador E começa tudo De novo Começa aqui galera Então Vários canhões Do red Tá tentando Tá tentando Então manter O controle Do meio Vários tiros Aqui então De canhões Vamos conferir aqui Paladinos Do vermelho Contra o azul Galera Então uma briga Feia aqui Agora entre os dois É confronto Direto mesmo O vermelho Tá com 182 De pop Contra 150 Do azul Tirou então Aqui galera Forte Esse avanço Do azul Skirmishers Paladinos Do red Aqui muita vantagem Ele tem uma solidez Econômica muito grande Lá embaixo galera Não sei como é que tá O gold dele Mas ele então Tá tentando segurar Aqui por enquanto Alguém pode Tá tentando Vocês podem conferir Aqui um detalhe interessante O laranja galera Tá quieto do outro lado E tem elite teotônica Ele deita Tudo isso aqui galera O amarelo ali A gente pode ver Que então saiu Agora o branco Tá fora Vou conferindo aqui Pessoal Vários canhões Ali então Do vermelho No meio E agora então Começa a entrar galera O laranja Na festa Agora elite teotônica Aqui É pesado Ele tira tudo isso aqui Galera É um dos melhores Infantarias do game Das mais lentas Mas é um dos melhores Do game O red Vai ter que fazer Galera Canhão No caso Atiradores Pra aguentar isso aqui Mas ele tem Uma boa concentração Aqui por enquanto De exército Muito palada Muito Muito Halbardier Mas aqui a briga Pra ele manter Vai ficar estreita O azul deve estar Do outro lado O azul ali Sofreu um revés Forte O vermelho Vai mantendo controle É o jogador Thunderhawk Vamos conferir aqui Pessoal Olha ali a quantidade De teotônicos Que vem Então O laranja 22 anos Aqui o total Pra ele dominar O jogo Agora vem aqui Os cavalos Do azul Pessoal Pra tentar segurar O avanço Do red Vem ali também Com o nagers O azul É pra tirar A vantagem Do red Perdeu E agora Quem assume Aqui é o laranja Então começa o contador De novo Aquilo que eu comentei Vai ser assim Até a galera Um deles Conseguir dominar O game E é por isso Que é um dos modos Mais disputados No free foral Tem que dominar 100 anos consecutivos Galera O meio do mapa O jogador Nesse modo É o modo Rei da colina Por enquanto Ali o amarelo Ele tá Com a menor pontuação O azul Então ele tá Ali mais recuado O laranja Tá tentando Matar um controle Territorial Aqui com o teutônico Só que tem um problema Esses castelos Aqui Tão metendo Muita flecha Ali galera Nos teutônico Eles morrem Muito fácil Pra flecha Mas ele fez Até então Uma estratégia Muito interessante Enquanto o azul Aqui tá optando Por Scorpion Os onagers Canhão E cavalo O red Foi então Mais Só que agora O azul Começou a recuperar Então a briga Vai ficar entre Esses três Aqui galera O laranja O vermelho E o azul 67 anos Aqui então O tempo Que o jogador Laranja Tem que aguentar Ele tá tirando O castelo Do vermelho Tá uma briga Agora mais feia Entre o laranja E o azul Galera Essas Scorpions Vão tirar os teus Tonics E muito fácil Ali Dessa briga O laranja Tem uma pop De 155 O jogador azul É que tem maior pop No momento 184 Vocês podem conferir aqui 50 anos Então ali É o tempo Máximo Que tem O jogador Laranja Só que o azul Galera vai retomar Isso aqui Vamos ver como é que tá O vermelho O vermelho Vai retomar Alguma coisa Aqui O vermelho Tá fora Por enquanto Aqui da briga O azul Vai retomar De volta Ali O que foi A briga Ele volta Então agora Galera Com vantagem De 100 anos E começa então Essa briga Um free floral Que tem o objetivo De dominar O centro do mapa Conferir aqui Os teutonics São muito lentos Eles Por enquanto Galera A combinação Mais eficaz Aqui foram Essas Scorpios Skirmishers É o chamado Mix Ele fez um mix Mais variado Mais barato E tem melhor Resultado Ele fez Uma unidade Ele fez Galera Então as unidades Para rebater Todos os avanços Dos inimigos Ele vai deixar Aqui esse posicionamento O laranja Pediu Se alguém Tem ouro E Ele falou Que é melhor Resignar E o outro Tá falando Galera Se ele faz Algum envio Econômico O jogador Então Mave Ele tá pegando E tá tentando Avançar Alguma coisa Lá pro meio Tá uma briga Contra o laranja Pessoal E aqui Agora o vermelho Também tá fazendo Elite Teotonic É Uma hora Vem um E uma hora Vem outro Só que Essas Scorpions Galera Vocês podem conferir Ali Tirando agora Então o poderio Econômico O Red Ali Das fazendas Do azul Isso O azul Ficou desanimado Ele fez uma carinha De triste Ali galera Dizendo que Isso não é justo Vamos conferir Aqui agora O amarelo Que se despede Da partida Mas por enquanto O azul Tá segurando o meio Galera Ele tem um total Então de 50 anos Ali Pra tentar segurar Todo aquele avanço Do vermelho O vermelho Ali tá tentando tirar Da partida Mesmo Então agora São somente Cinco jogadores Na disputa Faltam 40 anos Ele tá aqui Pro azul Galera Ele tem muito Cavalo Ele tá fazendo Aqui galera Um controle Forte Com essas Scorpions Ele tá perdendo Tudo ali Na army dele Mas ele tá Soltando muito Scorpion Ele tá indo Na raça Aqui galera Faltam 39 anos Então Pro jogador Adversário Agora vem então Scorpions Do outro lado No caso aqui Halbargears Do azul A galera A galera ali Tá dando um X Pra tentar Vocês podem conferir Ali que então Tem bastante unidades Ali Scorpions Dos teutônicos Azuis Faltam 30 anos Galera O azul Tá fazendo Uma estratégia Forte Aqui no meio Mesmo Perdendo Ele tá conseguindo Aguentar o tranco As Scorpions É o único jogador Que foi fez E é a melhor Estratégia Até o momento Olha Vocês podem conferir Ali que o jogador O jogador Deu risada E agora Pessoal O momento aqui Tenso pro azul Vai vir gente De todo lado Eu acho que ele Não vai aguentar Esse tranco aqui Galera Vamos conferir O jogador azul Tá tentando Me craque no meio Agora vem o verde Galera E é isso aqui Que acontece Faltam 10 anos Aqui só pro Pro azul ganhar Será que alguém Vai tomar ali A vantagem do azul Um final aqui Galera Realmente Alucinante Faltam 4 Vão levar tudo Vão conferir Aqui pessoal E o laranja Faltando então Um ano Dois anos Ele conseguiu retomar Então galera Começa tudo O ciclo de novo E assim funciona Galera O King of the Hill Se você não conhecia Esse modo de jogo Então tá aí galera A primeira partida Das outras que a gente Vai conferir Na cobertura Então desse campeonato Galera Que aconteceu aqui Em abril Por enquanto O laranja Então aqui galera Vai tendo vantagem Ele tem um total De 85 anos ainda Ele optou por uma coisa Agora mais barata Mais prática Ele resolveu galera Em quantidade total De Halbard years Ele tem uma pop Por enquanto De 181 E o Red De 193 Só que o Red Tem uma variação Melhor Com Elite Teotonic Kainite O azul galera Tá fora do jogo Ele tomou ali Pancada Mas ele foi Aguirrido Sobrando então Confronto entre 3 jogadores O verde Tá mais pra fora Então vai ficar Galera por enquanto Entre o laranja E o Red A briga por enquanto Na primeira vaga Pra final galera Porque vai direto Pra final Vai pegar os 8 vencedores E depois então Os 8 vão fazer Uma final ali direta Valendo 200 dólares Galera Conferindo aqui Por enquanto O laranja Tem um total De 60 anos Ali Pra tentar finalizar Galera Essa partida Lá embaixo Então Paladinos Se for Comprei que talvez O verde Vai tentar fazer Uma evasão direta Na economia Do verde Galera Do vermelho Então é um Ajudando o outro Galera Aqui É tenso Negócio Pop 33 Aqui então Do Do azul No caso Que já tá fora Vou conferir aqui galera O red Tem maior pontuação Faltam 44 anos Por a laranja E aqui galera Paladinos do verde Os paladinos do verde Vão tentar talvez Levar direto Na base do vermelho Galera O verde Vai tentar Ficar isolado Contra o laranja O verde Tá jogando A favor do laranja Em vez de lá Brigar no meio Tá brigando lá No red Tá tentando tirar Poderil econômico Do red O red Começou a fazer galera Bombard Tower Enquanto o laranja Começou a fazer aqui Castelo Pra pegar os teutonics Faltam 30 anos Agora então Tem uma concentração Muito grande Do laranja No meio Galera O laranja Tá pegando pesado Ele tá fazendo um raid Muito alto O jogador Tom 74,96 Trebuchets aqui Então Do jogador Azul claro Galera Faltam 17 anos Então aqui Pro laranja Tem uma concentração Muito boa De halbergeiros Aqui no meio Galera Tem o castelo Tá sendo Aguentando Tem então O que interessa É a população A quantidade De população De arma Galera Faltando 8 anos Então agora Vai ser difícil Ele fez uma estratégia Bem interessante E a galera ali Pedindo pra matar O O laranja E o E o verde Chegou atrasado Galera Então Vitória Do primeiro game Galera Do jogador Laranja O tom 74,96 Foi aqui Uma concentração Forte no meio No primeiro mapa Shipwreck Aqui no caso Exsemble Shipwreck Então tem toda Essa estrutura Galera Vamos conferir Então o fechamento Da primeira partida E ele consegue Uma vaga Pra final Galera O red Foi quem mais Matou E também mais Perdeu unidades Na economia Também o red Foi mais forte Mas quem levou Foi o laranja Galera Mas é isso aí Casem gostar do vídeo Comentem Deem o like E até a próxima